Olá galera, aqui é o FaleuFox, eu queria vocês terem mais um vídeo aqui do canal, nesse vídeo eu vim trazer para você um pouquinho aí do nosso PC do UE, dessa vez jogando um clássico do Xbox, não, do 3DS, vamos lá, jogando diretamente aqui no Xbox e um clássico 3DS chamado Star. Star Fox 64 3D, bora ver esse jogo aqui em sua totalidade, jogando diretamente no CD2, quer jogar aí os melhores em uma vez do seu console, entre aí para o grupo VIP, lá você vai ter muita coisa bacana, trazendo para você aí um teste, e claro né, se é a primeira vez no canal, se inscreve e ative o sininho para você não perder, bora lá, Star Fox 64 3D, para você. Lembrando que os... Coronaria, o quarto planeta do Lylat System. O Evil Andros tornou esse sistema de existência de uma cidade de near-extinção. General Pepper, do Connerian Army, foi sucesso em exilir esse cientista maniacal para o barren, deserto planeta, Venom. Five years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McLeod, Pigma Dengar, and Pepe Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pigma betrayed the team, and James and Pepe were captured by Andros. Pepe, barely escaped Venom, and returned home to tell James' son Fox about his father's fate. A few years have passed. Andros has again invaded the Lylat System. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McLeod to save Coronaria and free the Lylat System once again. Andros has again invaded the Lylat System once again. Welcome to training mode. Let's practice the basics. Use the circle pad to steer. To ascend, slide the circle pad down. To descend, slide the circle pad up. Hold the L or R button while turning to move left or right quickly. Press the L or R button twice to do a barrel roll. It repels any fire. Press the Y button to launch a bomb. Press the Y button again to detonate it. Press the A button to fire your laser. Hold the A button if you want to charge it. Then press it again to fire a charge shot. You can also lock on to enemies when charging your laser. If you destroy multiple enemies at once, you'll earn bonus points. When locked on to an enemy, you can even launch bombs. Collecting a silver ring will refill some of your shield gauge. Collecting three gold rings will increase your shield gauge. Collecting three more for an extra R-Wing. Collecting a laser item will power up your laser. Hyper lasers are more powerful. Collecting a wing repair item will fix your wings. Now let's drag the speed boosts. Press the X button to boost. Press the B button to break. Hold it longer for greater effect. If the boost meter is red, no techniques will work. To do a somersault, slide the circle pad down and boost at the same time. make sure there's no curve. Check it out for more. Double close! Grab your depth! To receive incoming messages, tap that touch screen. Now moving to all-range mode. You can fly anywhere in all-range mode. The yellow mark on the radar shows your position. If you reach the edge of the map, you'll automatically press the B button to break. Hold it longer for greater effect. To do a U-turn, slide the circle pad down and break at the same time. Remember, U-turns only work in all-range mode. Press the X button to boost. To do a somersault, slide the circle pad down and boost at the same time. If the boost meter is red, no techniques will work. Hold the L or R button while turning to move left or right quickly. Press the Y button to launch a bomb. Press the Y button again to detonate it. Press the A button to fire your laser. Hold the A button if you want to charge it. Then press it again to fire a charged shot. You can also lock onto enemies with a charge laser. When locked onto an enemy, you can even launch bombs. Press right on the plus control pad to change your point of view. Press start and choose quick training to exit. Press start and choose quick training to fix the enemy. Press the X-inx to hit and play a double-lock. Press the X-inx to hit and push the other way. Press the X-inx to hit for the run. Press the X-inx to hit and speed next. Press the X-inx to hit and change a serial mode. E aí é isso. É hora que você apareceu no Xbox. Eu vou dar uma esperança para você. Vou dar uma vez para você. E o que você vai ter seu caminho com ele? Ah. 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 De maneira muito fácil e simples para executar. Então se quiser fazer parte do nosso grupo VIP para poder curtir não só esse game como vários outros. Você está subindo diversos jogos lá no nosso grupo VIP. A nossa coleção tem mais de 1.800 games só de 3DS. Mais de 100 mil jogos. Você tem mais de 100 mil jogos lá no grupo para que você possa curtir melhor de emulação. Muito jogo em inglês, muito jogo europeu com várias línguas. Espanhol, português, italiano, francês, muito jogo japonês também e outros países asiáticos. Você curte tudo isso com o nosso grupo VIP. Então se você não faz parte ainda aproveite e me chame lá no Telegram. Mente aqui embaixo na descrição. E claro venha para a melhor comunidade de Retro Games que existe. E aproveite né. E curta jogos iguais a este aqui ó. Que forma muito show de bola cara. Funcionando lindamente. Eu sou muito fã. E o Star Fox está aí. Para poder rodar ele muito bem. Está rodando muito, mas muito show de bola. Então aproveite para poder curtir o máximo da emulação. Beleza. Eu vou nessa. Falou. E até mais. Vou continuar aqui a minha campanha. Curtindo o meu Star Fox. E jogando aqui. Falou galera. Até mais. Fui. Fui. E o anteco do temmelho pode estar aqui. Fati de confanoção. E atos do seu alvo em cima. Juntou. Nossa para a ter que mepit43 de frente. Eu acho que eu deveria ser orgulhoso. é isso galera eu vou nessa, falou e até mais, fui